Olá, eu sou Romulo Costa, repórter do Núcleo de Cotidiano do Jornal Pouco. Hoje a gente trocou o bloquinho e a caneta de papel para ir para a rua fazer um teste. Nós vamos medir a temperatura dentro de um ônibus com e sem ar-condicionado. Será que a gente vai encontrar muita diferença? Vamos nessa! Pronto, a gente já está dentro de um ônibus com ar-condicionado, a linha 222, que vai do terminal do Antônio Bezerra ao Papicu. Aqui, com ar-condicionado, mesmo estando por volta de meio-dia, a gente está em uma temperatura de 24 graus, então é bem ameno. Nesse horário de pico, sempre os ônibus estão lotados, demoram demais e são essencialmente quentes. Eu acho que o trajeto desse momento, só o avanço e a questão do ar-condicionado, é realmente um diferencial. Quando chegamos na faculdade, nós estamos muito deslotados, sem o clima, sem estar climatizado, a gente percebe o nosso rendimento na sala de aula também. A cidade é uma cidade muito grande, é uma cidade muito grande, é uma cidade muito grande, nessa área de uma hora, muito amada. E é ótimo, o ideal é que os meus amigos fossem assim, mas, infelizmente, só tem um. Enfim, chegamos no terminal do Papicu. Daqui, a gente vai pegar um ônibus, esse sem ar-condicionado, e vamos voltar lá para a Bezerra de Menezes. Aqui, o termômetro está marcando 31 graus. Vamos ver como é que está lá dentro do ônibus. Agora, no ônibus sem ar-condicionado, o termômetro está marcando quase 33 graus. É uma diferença muito grande. No outro, a gente estava com 24 graus. E as pessoas relatam que isso muda até as relações umas com as outras. É muito estressante. A gente passa o dia do trabalho, quando sai, passa 45, 50 minutos de ônibus. No calor, isso é confortável. A gente estressa. O passageiro está mais no conforto, né? Aí não se estressa muito. Já no outro, não. Ele já dá parada, se você não passar direto, ele já grita. É agitado. Aqui não, aqui não. Não se confora, a gente passa até da parada. A gente acabou de chegar aqui na Bezerra de Menezes, nosso destino final desse teste de hoje. E olha, lá estava bem quente mesmo. Teve uns pontos em que as pessoas estavam muito próximas umas das outras, que chegou a 34 graus dentro do ônibus. Agora está até a menos. 30 L1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho